Eu comecei com várias pessoas, né? Lá em Belisario, nós estamos na região de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. A Serra do Brigadeiro é uma reserva de mata-atlântica, onde a gente tem lá espécies que só se encontram lá onde. E o principal parque da Serra do Brigadeiro é a reserva do Mônio Carboeiro, a presença do Mônio Carboeiro Muniquim, que é o maior primato da nossa América Latina. Lá nós temos várias famílias de uniquis, como também é uma região rica na produção de água. Então, Belisario está dentro da faixa do endobro, que é uma faixa de amortecimento de 10 quilômetros por parte tem. Então, Belisario se encontra totalmente dentro dessa área de amortecimento. E já há 30 anos, a CBA, que é a Companhia Brasileira de Alumínio, está presente lá na região, fazendo as pesquisas. E já há mais de 20 anos, ela iniciou então a extração da bauxita. E lá nós estamos na segunda maior reserva de bauxita do Brasil. Então, ela começou a exploração em Itamaraty de Minas, lá já terminou. Ficou 20 anos em Itamaraty. Hoje, Itamaraty é uma cidade morta, uma cidade onde as coisas não vão... O próprio prefeito, o vereador, que estava presente no encontro que a diocese realizou na semana passada, dizia da situação dramática do município, que não tem água, a zona rural não tem terra profícia para a agricultura, diferente daquilo que a mineradora prega, que ela minera e depois entrega um terreno melhor para o dono do terreno. Isso é o que eles convencem as pessoas, né? Então, ela hoje está atuando nos municípios de Mirai, São Sebastião da Varja Alegre e Rosário da Limeira. São municípios vizinhos da de Belisario. Belisario é o próximo. Eles estão afirmando que é para os próximos 5, 6 anos que eles chegam lá. Eles já têm as duas licenças, falta uma terceira. A terceira é, de fato, a licença para mineração. Eles já tiveram licença de pesquisa e de implantação. Falta a de... Operação. Operação. Essa é que falta. E aí, então, nós estamos... Quando eu cheguei lá há 6 anos, já existia um movimento de resistência muito forte lá. Nós somamos força a esse movimento, trouxemos outros movimentos que vieram nos apoiar, no ano passado fizemos uma grande manifestação lá em Belisario, e depois, em novembro, houve um agravamento do confronto, porque teve eleição do Conselho do Parque Estadual da Serra Brigadeira. Do Conselho. E aí, então, a mineradora pleiteou uma cadeira nesse Conselho. E aí, então, nós e outros movimentos nos opusemos a isso, uma vez que a mineradora constituiu a principal ameaça para o parque. Então, só que aí, por falta da presença de várias entidades no dia das eleições, eles conseguiram a cadeira. Então, hoje, a mineradora faz parte do Conselho do Parque. O que, para nós, é uma grande preocupação, porque está em pauta a revisão do plano de o manejo do parque, e o nosso medo é que eles venham pleitear a redução da área de amortecimento, não mais de 10 quilômetros. Então, nós estamos lá vivendo essa tensão, e há um mês, exatamente, no dia 19 de fevereiro, após celebrar a missa, eu atendi algumas pessoas, quando eu fiquei sozinho, então, eu fui abordado por um homem armado, que foi muito claro na mensagem, que eu não devo mais ficar falando de mineração. Essa foi a mensagem dele, dizendo que conhece toda a minha agenda, por onde eu ando, então, para eu tomar muito cuidado com isso, não ficar falando mais nesse assunto. Está sendo feito todo um processo de investigação, a Polícia Civil, que está acompanhando o caso, o governo do Estado interferiu, porque, de fato, as coisas são muito morosas no Brasil, né, então, o governo do Estado interferiu lá, o Nilmário Miranda, secretário de Estado de Direitos Humanos, esteve lá, e a gente está sendo incluído no programa de proteção aos defensores de direitos humanos, né, do Estado, e temos feito um trabalho de divulgação, porque, ao contrário do que eles pediram, a gente tem que, quanto mais falar, melhor. Na semana passada, com a presença do Nilmário, nós conseguimos reunir em Belisário, que é um pequeno distrito, né, lá nós temos, em todo o distrito, 2.500 habitantes. Então, numa terça-feira, 3 horas da tarde, nós conseguimos reunir mais de 200 pessoas, todo mundo se posicionando com muita clareza para o secretário, que é contra a mineração lá. Então, a gente vê que, hoje, o povo de Belisário se sente mais forte, a princípio tiveram muito medo, é frio, agora não dá mais para falar de mineração. Mas, como a gente foi mostrando que não, pelo contrário, para a gente ter mais segurança, mais gente precisa falar. E aí, então, a imprensa, as redes sociais, têm dado uma cobertura muito grande, né, a gente fica até surpreso com a dimensão. Hoje, nós temos alguns organismos, até internacionais, que estão em contato com a gente. Hoje, né, está saindo no Jornal Globo, né, com chamada de primeira página, a notícia lá de Belisário. Então, a gente vê, assim, que a imprensa, de fato, está presente e a gente tem conseguido um apoio. Marcelo Auler, que é um repórter que muita gente conhece, né, tem feito uma cobertura muito boa. Ele ficou, essa semana, a semana inteira lá em Belisário. Então, ele vai soltar agora, nos próximos dias, um artigo que, acredito, vai ser muito bom, já vai ser o terceiro dele. Então, a gente está, de fato, bastante estímil, é que a luta continua. E aí, a gente pede a vocês, quanto mais vocês conseguirem divulgar, é melhor, né, nas redes sociais, nos contatos de vocês, fazer chegar as pessoas, né. No próximo domingo, a gente vai ter um grande movimento lá, que será a caminhada das águas, né, então, está dentro desse programa nosso de resistência, né, então, todos os anos, a gente vai essa caminhada, no próximo domingo, vamos estar realizando. E também, a nossa diocese tem assumido muito junto a luta, depois dessa ameaça, nosso bispo, os padres, tem se posicionado, coisa que antes a gente não conseguia, né, a gente fazia muitos encontros, convidava a pata, ninguém, mas depois da ameaça, parece que houve uma sensibilização e a diocese tem se manifestado, o bispo soltou uma nota muito boa de apoio à causa e também tomou a decisão que toda quinta-feira santa acontece na catedral a missa da unidade com o representante de todas as faróquias. Esse ano, a missa da unidade no nosso diocese vai ser embelizada, né, com um gesto de solidariedade, de apoio e aí, então, a cada ano ele pede que dois representantes de cada paróquia participem da missa. Esse ano ele está pedindo o maior número possível. Então, as paróquias que estão organizando ônibus, então, a gente acredita que a gente vai reunir lá umas milhares de pessoas na quinta-feira santa. De manhã? Nove horas da manhã. É bom saber que pode ir, né? Pois é, então, fica o convite aí para esses dois eventos, quem puder participar, vai ser muito bom. Vamos? Vamos. E aí E aí E aí Obrigado.